Vou começar com um Stab aqui, um Sample Vou adicionar um Reverb com um Decay bem longo Freeze Flatten E vou dar um Reverse Reverb de novo Vou abrir aqui um Drum Rack E vou criar uma percussão qualquer com qualquer Sample Desabilito esse canal No canal do nosso Pad eu vou colocar um Gate Clico aqui Vou escolher Sidechain o Drum Rack Só ajustar os parâmetros aqui Compressor Tá feito